Ele nasceu na Inglaterra, mas é filho de afegãos. Talvez esta origem reflita bem nas roupas do estilista Osman Yusuf Sada. Nesta segunda-feira, ele apresentou a coleção Outono-Inverno na Passarela da Semana de Moda de Londres. E o que se viu foram roupas criativas, mas sempre com um ar minimalista. As cores também priorizaram os tons suaves, na maior parte do tempo claros. Até as transparências não esqueceram em momento algum a classe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL